E aí galera do canal Pernas de Pau, beleza? Galera, vocês viram no vídeo lá, o que aconteceu lá, o Hater lá Acabou machucando lá, ele foi entregar uma pipa pro Crispim, né? Aí depois foi inventar de ensinar o Crispim a sortar a pipa e... Acho que foi meio descuido dele, né Luquim? Ah, ele pisou na lata, hein? Ele acabou pisando na latinha lá e a lata tava meio... Meio com umas pontas, assim, aí ele andou machucando o pé lá E nós levou no hospital lá, entendeu? Aí até a mãe dele meteu o fumo em nós, depois que ela chegou lá também Nós avisamos a mãe dele, meteu o fumo em nós, sei o que tem Mas aí nós explicou pra ela, sabe? Porque ela não entendeu o que tinha acontecido, né? Achou que era culpa nossa Ela mostrou também o vídeo É, e nós explicou pra ela, sabe? Que não foi culpa nossa Foi um descuido dele, que ele pisou lá na latinha de linha lá Acabou cortando o pé, mas... Ela até desculpou nós, pediu desculpa pra nós também Que ela... No começo ela andou fendendo a nós, mas... Depois pediu desculpa pra nós, nós desculpou Ela também pediu desculpa, mostrou o vídeo pra ela Mostrou que... Que nós não fez nada Ah, hoje nós vai tá indo lá Aí ela só falou assim, ó... Então... Pros inscritos não ficarem preocupados É... Vai lá fazer uma visita pro meu filho lá Que ele ficou muito chateado, sabe? Falei, não, beleza Não, ele vai combinar entre nós aqui Nós vai lá visitar ele sim Ver se ele tá tudo bem, né? Porque também é... Nós temos que fazer isso, né, cara? Nossa parte, né? Porque o cara lá chegou dando a pipa na... Na maior humildade pro Crispim lá e... Entendeu? Vamos fazer também, né? Ver se agora vira do bem, né? Que ele tá dando trabalho pra nós Entendeu? Aí ver se ele vira do bem agora, né? Com minhas forças aí Aí nós vai lá visitar ele lá, velho Ver se ele já melhorou, já Entendeu? Ah, eu acho que eu tenho um... Acho que o Crispim de Vedal É que ficou pra ele É, eu também acho, velho Que ele... Que ele se sentiu... Pra animar, né? É, que ele se sentiu culpado lá Não sei o que tem É... Aí acabou dando uma pipa pro Crispim lá Que ele ficou com a pipa gigante aí Agora... O Crispim, você topa dar uma pipa pro cara lá, velho? Topa mesmo? Dá aí a pipa ou não? Tá aí a pipa? Você vai dar essa pipa aí mesmo? Beleza, então demorou Não, dá sim Depois nós dá outra pra você, Crispim, beleza? Então vamos lá, galera Vamos ver aí Que vai ser a reação dele em ver nós, né? Não sei, né? Ah, tá aí... Ah, apesar que ele sabe que não foi culpa nossa, né? A mãe dele que tava xingando nós lá Achando que era culpa nossa Mas ele sabe da verdade, né? Que não era culpa nossa, né? Foi descurdo dele Ah, vamos ver aí, galera Tomara que ele não esteja com a árvore de nós Depois que ele entrou no hospital lá Nós não tivemos contato com ele, sabe? Nós só tivemos contato com a mãe dele Que nós tivéssemos na corte do hospital lá Ela chegou lá, sabe? É mãe também, né, cara? Mãe é mãe, né? Tem isso também, né? Até ela não sabia o que aconteceu Ela ia ficar brava mesmo, né? Nós não entende também Nós tem as nossas mães, nós sabe como que é Ah, vamos ver aí, galera Se ele vai ficar bravo com nós Como que vai ser a reação dele com nós Entendeu? A hora que nós já tá quase chegando também A hora que chegar ali Nós chamamos ele, né? É, aí nós gravamos pra mostrar pra vocês Pra ver se ele tá bem, entendeu? Chegando na casa dele, é aqui que mora? É aqui Beleza, então Vamos chamar ele aí, galera Vamos ver, né? Você vai querer filmar a casa dele, né? Ah, é melhor filmar só ele, né? Ah, chama ele aí, como que chama? Como que chama, Cuspinho? Nós só conhece ele por rei Ah, bate palma, então Desce lá Chama ele lá, Cuspinho Vamos lá, então Vamos Chama ele aí Ô, de casa Ô, rei Tá tudo fechado aqui, mano Será que ele vai estar lá? Ele deve estar aí sim, hein? Da outra vez que... Da outra vez que nós veio Ele tava fechado também, ó Não tava fechado? Tava Vixe, mano Não tem escutando barulho nenhum aqui, hein? Tava fechado Da outra vez que nós veio Ô, rei Nós veio de visitar, velho Tá aí? Acho que ele tá aqui não, hein? Tem barulho aí dentro? Tem barulho, hein? Será que ele tá aqui? Ah, não vou descer não Ah Nós volta depois, hein? Ah, beleza, então Vambora, então Acho que ele deve estar no banho Tá com barulho de chuveiro, sei lá Nós volta depois, então, né? Ah, vambora, então Ó, aí, galera Você viu aí Aqui é a nossa parte Entendeu? O cara não apareceu Tá com barulho de chuveiro lá Entendeu? Aí, só lá Saiu aí? Aí, só lá Vamos descer lá, então Piscinho Deu ponto? Ah, precisa só dar, ó Deixa eu ver Só um pontinho Só um pontinho, posso, só Ixi, maticou mesmo, hein? Descou Ah, e nós vai ver como que você tá Ainda bem que você tá bem, então Depois que nós levou você no médico lá Nós encontrou mais que você, cara Nós só encontrou que tava a mãe lá Que a mãe meteu Fomos em nós ainda Falando que era culpa nossa, entendeu? Isso é isso pro povo Tô a mãe lá, né? Foi descuido teu, né? Eu expliquei Eu expliquei que eu fui lá da vida do Cuspinho E aí, na hora que eu fui lá Tentar enviar o Cuspinho Eu me dei lá lá É, então, é lá Aí depois eu fui pra mim pedir desculpa Não, demorou Nem precisa, não, cara Não, né? Nós entendemos Não é que o desculpa é lá Não entende? Mãe, mãe, né? Ficou desesperado lá Que falaram que você tava no médico lá Que tinha machucado Aí ela pensou que era grave Mas nem tá doendo mais, não? Ah, eu fiquei escondendo umas machucadas, tá, mãe? Tirou o ponto hoje? Onde? Que dia você tirou o ponto? Foi ponto de pau, eu dei presença da conta Ainda bem, cara Na hora lá eu fiquei meio bravo, não sei o que tem Eu sabia que a culpa ia cair em cima de mim Mas se desculpa, eu lá Que eu acabei falando e xingando, sei lá na hora Eu lembro lá que na hora, amor, na última vez lá Que eu vi que eu vi que tava sendo muito sangue Eu desmaiei Aí quando eu acordei no hospital Não, ainda bem que não parou de filmar Naquela hora lá que você desmaiou, velho Não, eu achei que vocês tinham levado pelo lado O Crispim mesmo, o Crispim mesmo Nós temos que dar água com açúcar pra ele Nós fomos lá em casa correndo lá Deu água com açúcar Porque o cara tava tremendo Mas que varia verde, ó Você desmaiou lá, né? Por isso que a tua mãe ficou Ficou em choque também, cara Vai saber o que que falaram pra ela, né? É Vai saber que chegaram lá O povo quase não aumenta, né? O povo quase não aumenta É, o povo cai não aumenta, entendeu? Inventa e aumenta ainda Mas de boa, velho Ainda bem que você tá bem Não, quando você melhorar aí Vamos jogar bola com nós lá É, agora não precisa ser treto, não Nós vimos que você é do bem Você viu que nós é do bem também, entendeu? Ô, não Já que tá do bem agora Vamos fazer um campeonatinho de pipa É, vamos Você falou que vai soltar também Não era nem era que eu cuidava Era o meu irmão que mandava Por causa que meu irmão te mandou Que não gosta de seis Ah, mas teu irmão é O Maio, sabe? Ah Ele tá mandando eu fazer essas coisas E falou que você não vai fazer Ele vai bater em mim Não, ainda bem que ele não apareceu, cara Ainda bem que foi tua mãe lá Que apareceu lá Se fosse o Maio Eu nem sei o que que ia acontecer, mano Ô, Maio Ainda bem que você tá bem, cara Fico feliz de saber que você tá bem aí Não, é Fica combinado assim então, né? Faz uns campeonatinhos lá de pipa De bola É Viu que você gosta de pipa, entendeu? Aí não é Não é Não é É que você lá no canal, então É, porque Minha mãe falou assim Que quando ele era pequeno Minha mãe Não tinha dinheiro pra dar as pipa pra ele Aí ele manda Agora ele manda eu fazer essas coisas Não, mas não vai não Não vai não ter irmão, não Fala que nós é do bem Já era Olha o Cuspinha aí Deu uma pipa pra ele, mano De tudo bonito do Cuspinha É como um gesto de coisa, né? De gratidão Desculpa, né? Desculpa, né? Você gostou, mano? Ah, gostei, né? Que bom, irmão, né? Fretimoso, ó Ô, ainda bem, cara Bom que você tá bem aí Feliz de saber Pede desculpa pra tua mãe lá, beleza? Vai lá, então Fala pro mal entendido lá E já era Mas vai lá, né? Desculpa, você também tá quer gelar Você também Ô, valeu, não Sem restrição Vamos seguir em frente aí Você toque participar do campeonato de pipa lá, então? Toque, toque Até eu vou entrar nessa Que eu já fui criança Já sortei muita pipa Vamos Até eu vou entrar nessa Vou marcar um dia isso aí Demorou, então Vamos ver quem que é a melhor da pipa aí Não, vamos tirar até uma selfie, então Pra guardar, nossa Uma foto nossa Vamos, né? Demorou, é Vamos tirar uma selfie aqui A gente vai colocar até num vídeo essa selfie Vale tudo, vale cortar Toda hora queira É, vale tudo, é Vamos tirar uma selfie aqui, então Vai lá, então, mano É, fica com Deus aí Vai lá, beleza? Ô, nós te espera lá, então, beleza? Assim que você melhorar Só subir lá no campo lá Eu vou ficar com a pipa Porque eu já peguei muita pipa de sei Pode ficar Pode ficar Eu já peguei muita pipa de sei, sabe? Ah, beleza, então É nóis Vente, VEI É nóis, mano Sobe lá no campo lá Quando você estiver bem Ô, falou Certinho, certinho Falou Falou Falou